Oh meu Deus, tem misericórdia o Senhor do ser humano, oh Jesus, eu ouvi coisas muito fortes, oh meu Deus, eu ouvi grito de desespero, meu Deus, eu ouvia corpos, pessoas voando, Jesus, oh meu Deus, a gente tem noção, meu Deus, é muito forte, queridos, é muito forte o que virá por esses dias na terra, meu Deus, muito vento, oh Jesus, assim diz o Senhor dos exércitos, e calabá suriandarai, ainda vou eu fazer um reboliço na terra, e calabá suriandarai, porque tem se multiplicado os meus adversários, tem se multiplicado os meus zombadores, e calabá suriandarai, assim diz o Senhor, vou tocar em Santa Catarina, e calabá suriandarai, avô, ai eu vejo vidraças quebradas, eu vejo teto saindo, eu vejo corpos voando, eu vejo Jesus estremecendo a terra, e calabá suriandarai, é porque Jesus diz assim, oh, não estão zombando, não estão criticando, vou eu fazer vocês verem sinal na terra, vou eu fazer esses dias, esses dias vou eu tocar, vou eu desfazer as obras que estão sendo feitas na terra, ah, vou limpar o sangue de muito inocente, um calabá suriandarai, e calabá suriandarai, o Senhor me revela o nome Santa Catarina, eu vejo estremecendo aquele lugar, e calabá suriandarai, e calabá suriandarai, assim diz o Senhor, vou eu tocar em Brasília, vou eu derrubar, e calabá suriandarai, vou eu derrubar aquelas torres, ah, o homem pensa que eu não faço, ei, o Senhor diz, eu vou derrubar, virar por água abaixo, ei, eu vou estremecer as estruturas daquele lugar, ei, eu vou remover muitas lixos daquele lugar, ai, o Senhor está falando, o Senhor está irado, o Senhor está irado com a terra, ah, ramão suriandarai, algo muito forte vai vir sob Brasília, eu vejo a letra B bem grande, eu vejo umas torres grandes, mas nesta manhã o Senhor disse, filha, é eu que estou te mostrando, sou eu que vou derrubar, não é o homem, sou eu, sou eu, meu Deus, vocês vão ver coisas muito feias na terra, ah, Jesus vai derrubar a máscara de muito, Jesus vai destruir aquele lugar, o planalto não será mais o mesmo, diz o Senhor, mas ele diz assim, ainda tem os meus lá dentro, mas os meus colocarei as minhas mãos, e não sofrerão dano algum, porque é o Senhor que não falho, sou eu, Senhor, que falo e cumpro o que eu digo na terra, escute, igreja do Senhor, arrependei-vos, porque já é chegada a hora, e não saberemos nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem virar, mas sabemos que está perto, ai meu Deus, ai meu Deus, o meu corpo está choqueando, ai Espírito Santo de Deus, eu vejo algo muito terrível, não tem como, não tem como entregar algo bom para a igreja, porque a ira de Deus vai descer mais forte, meu Deus, a ira de Deus vai descer mais forte, ainda tem muitas grades, eu vejo muitas grades se fechando, eu vejo muito homem de terno e gravata, entrando naquelas grades, os cadeados fechando, eu vejo os cadeados grandes, eu vejo liderança de igreja ainda sendo preso, eu vejo muitos políticos ainda indo para a cadeia, Jesus vai fazer a varredura, Jesus vai limpar a política, só vai ficar aqueles que Deus quiser naquele lugar, meu Deus, oh Jesus, Espírito Santo de Deus, meu Deus, meu Jesus amado, te preparo a igreja, meu Deus, eu vejo um lugar com pessoas mortas no chão, eu vejo pessoas, uma ventania muito grande, eu vejo uma ventania muito grande, e eu vejo pessoas sendo elevadas pelo vento, meu Deus, e é de hoje para amanhã, assim diz o Senhor, que vão sentir a ira de Deus na terra, ei, Calamã, Turianda, lá, eu vejo três corpos de homem no chão, eu vejo três corpos de homem no chão, oh meu Deus, ah, mas não foi tiro não, é o vento que está levando, meu Deus do céu, eu vejo muitos telhados de loja destelhando, eu vejo telhados de loja saindo inteiro, eu vejo casa sendo derribada, eu vejo algo muito forte, árvores caindo no chão, eu vejo a terra se partindo, o Senhor diz, ainda dá tempo, ainda dá tempo da minha igreja se levantar, ainda dá tempo da minha igreja orar, ainda dá tempo de se arrepender, e diz o Senhor, oh, aleluia, meu Deus, meu Deus, oh meu Jesus, como é difícil, meu Deus, passar aquilo que o Senhor manda, ai meu Deus, eu falei Senhor, eu avisei, eu dei o teu aviso, meu Senhor, mas ninguém acreditou, que seria preso o pessoal da política, gente alta, de patente alta, seria preso per pedofilia, mas ninguém acreditou, mas eis aqui a tua ceba, meu Deus, meu Deus, se vocês contemplassem o que eu vejo de olhos abertos, vocês ovavam o joelho agora, vocês intercediam pelas suas casas, vocês oravam pelas famílias de vocês, meu Deus, eu vejo muito grito, eu vejo muito grito de desespero de pessoas, ai meu Jesus querido, ai Deus, tem misericórdia Senhor, tem misericórdia da tua nação, meu Pai, oh Espírito Santo de Deus, ai Jesus, meu coração queima, ai Jesus, oh Espírito Santo, meu Deus, é muito forte, Deus, oh Deus, oh meu Jesus, oh igreja, oh irmãos em Cristo, se arrependam, não olhe pra direita e nem pra esquerda, essa é a forma que o Senhor fala comigo, pode zombar e pode criticar, mas eu não sou mulher de estar com mentira, eu não sou mulher de duas caras, eu sou serva de Deus na terra e serva obedece, meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu ouvi muito grito, eu ouvi muito desespero de pessoas, meu Deus do céu, meu Jesus, ai meu Senhor, oh Espírito Santo, irmãos, meu Deus, meu Jesus do céu, oh meu Senhor, oh meu Deus, tem misericórdia, Senhor do ser humano, oh Jesus, eu ouvi coisas muito fortes, oh meu Deus, eu ouvi grito de desespero, meu Deus, eu ouvia corpos, pessoas voando, Jesus, oh meu Deus, oh meu Deus, a gente tem noção, meu Deus, é muito forte, queridos, é muito forte o que virá por esses dias na terra, meu Deus, muito vento, oh Jesus, oh Espírito Santo, tem misericórdia de nós, guarda minha casa, minha família, meu Deus, meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Amém! Amém Amém Transcrição e Legendas Pedro Negri